Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Bancos vão travar cotação do dólar no dia da compra com o cartão no exterior. Então, vamos dar uma olhadinha nessa matéria. O anúncio foi feito pelo presidente do Banco Central que ressaltou que a medida busca aumentar a previsibilidade para o consumidor. O presidente do Banco Central anunciou nesta quarta-feira, dia 28, nova norma para que os gastos em moedas estrangeiras nos cartões de crédito internacionais tenham seu valor fixado em reais pela taxa de câmbio vigente no dia do gasto. A medida, contudo, só entrará em vigor em 1º de março de 2020. Em coletiva a jornalistas, Ilan ressaltou que a ideia é aumentar a previsibilidade para o consumidor, que assim saberá o valor em reais que deverá desembolsar pela compra, já que a norma elimina a necessidade de ajuste na fatura subsequente. Acreditamos que o consumidor vai se sentir mais confortável sabendo que quando ele está gastando, disse Ilan. É uma medida que facilita a vida do cidadão completou. Para fixação do valor em reais na data do gasto, a fatura terá que apresentar a identificação da moeda, a discriminação de cada gasto na moeda em que foi realizado o seu valor equivalente em reais. A fatura também precisará incluir a data, valor equivalente em dólar e taxa de conversão do dólar para real. Portanto, os clientes que utilizarem seus cartões de crédito internacionais, através da moeda local, o valor da fatura será equivalente à data da compra, e não mais na data do fechamento da fatura, como é feito hoje por alguns bancos. Pois existem bancos que deixam você escolher. Quando você pega o cartão de crédito, você pode escolher entre a data do fechamento da fatura e na data da compra, tá? Então, os bancos já fazem isso e quando tiver valendo essa nota aqui do Banco Central, então, você vai fazer a compra internacional e na data que você fez a compra, você saberá quanto que virá na fatura, pois é a data da compra e não do fechamento, tá bom? Achei legal, porque assim a gente não leva surpresas, né? Eu mesmo já vi a gente fora do Brasil, utilizando o cartão quando vi a fatura, aquela bomba, né? Então, acho legal essa medida aí. Ao meu ver, será de grande valia, mas quem tem cartões de outros bancos, como eu acabei de falar, tem a opção de quem gosta e quem não gosta, e assim nós temos que respeitar as duas decisões, né? E quando isso estiver valendo, então, aí sim será uma única forma de pagar na data da compra, e não mais na data que você já vai na fatura. Legal, gostei. Espero também que vocês tenham gostado dessa notícia aí, né? Que o Banco Central deu aí pra gente, né? E vamos que vamos, né? Hoje no Padro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.